Boa noite, pessoal! Boa noite, queridos! Boa noite, meus amigos brasileiros! Sou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu amo esse país. Eu sou apaixonado por o nosso país. Sou aqui, moro aqui há três anos, moro agora em Campinas, no estado de São Paulo. Morei em João Pessoa, no estado de Paraíba. E a minha intenção é morar aqui por ainda muito tempo, porque aqui descobri novamente a paixão que no meu país, a Itália, está voltando a paixão para o futebol. Essa paixão que sempre tivemos junto, seja no meu país, seja no país de vocês, sempre foi a base da nossa jovenesa, da nossa adolescência, da nossa base de jovem. Sempre fomos, sempre nascemos com essa bola, bola no pé, qualquer lugar que a gente tive, que a gente foi. Eu deixo aqui para explicar um pouco as diferenças entre o futebol brasileiro e o futebol italiano para vocês. Mas antes vou me apresentar. vou falar para você o que eu sou, o que eu fiz no futebol e fora do futebol também. Eu comecei a jogar bola muito cedo, com cinco anos de idade. Sempre foi zagueiro. Minha paixão era ficar lá atrás gerando toda a equipe, todo o time, às vezes muito. Até que isso deu muita briga às vezes com meus treinadores, porque eu queria lidar, sempre quis lidar com o meu time, sempre quis lidar com um antigo livro que conhece a figura do libero. O Franco Baresi foi meu ídolo. O Franco Baresi, aquele zagueiro, eu acho, do meu período, dos anos 90 para frente, foi o melhor zagueiro. Nunca tive um zagueiro como ele depois dele. O mais completo, sempre usou a cabeça, a cabeça como inteligência, falo, não como cabeçada. Inteligência tática. Sempre sabia onde colocar a bola e onde a bola podia chegar quando ele contrastava o atacante adversário. Um exemplo é mesmo o final do 94. Ele, depois de uma cirurgia no menisco, depois de 30 dias, nunca aconteceu isso, porque o jogador não conseguiu recuperar de uma cirurgia no menisco depois de 30 dias. Ele jogou, acho, todo mundo pode encontrar no YouTube. Final do 94, o Franco Baresi. Como ele jogou aquele jogo de maneira espetacular. O Romário, infelizmente para vocês, no jogo, o Romário nunca fez nada. Não fez nada naquele jogo. Depois, deu errado para a Itália. A Itália perdeu uns pênaltis e o Franco Baresi chegou morto. Mas, mesmo assim, ninguém queria bater o pênalti. Ele foi lá, porque ele era o líder, era o capitão do time. Ele não conseguia. Tinha caimbra. Ele foi bater o pênalti. Então, eu comecei a jogar bola com 5 anos. Sempre joguei atrás na zaga. Minha especialidade era o mesmo zagueiro. Às vezes cobria a lateral quando tinha algum desfalque no jogo. E assim foi. Até os 21 anos, quando passei, foi comprado pelo Milan. Mas foi prestado logo. Só fez uma pré-temporada. Logo foi prestado pelo Padova, onde fiz toda a base, foi prestado de volta. Aí, fiz uma temporada na terceira divisão profissional. Aí, depois, infelizmente, tive um problema de saúde, que me complicou os planos. Aí, não podia mais jogar bola. E o mundo caiu em cima de mim. Aí, decidi continuar no estúdio. Me formei. E comecei logo a treinar, com 24 anos de idade. Comecei desde infantil. Do primeirinho infantil. E fiz toda a base. Sempre na minha região de Padova, até que cheguei no semi-profissional. Aí, fui promovido como auxiliar técnico na terceira divisão. Aí, depois, com 30 anos, conheci a minha querida esposa. que é brasileira, moro em Campinas. Aí, sabe? Eu fiquei apaixonado. E decidimos juntos de mudar para cá. Porque a minha carreira, como treinador, estava bem esperançosa. Mas na Itália tem aquela... Que aqui também tem, na verdade. Mas eu não sabia antes de chegar aqui. Vamos falar que tem uma panela, se fala aqui. No sentido que a prioridade é dada sempre é que tem um pouco de conhecimento para chegar a um nível alto. Eu precisava trabalhar. Então, eu decidi tentar mudar para cá. Porque sempre foi meu sonho conhecer o Brasil, visitar o Brasil e trabalhar no Brasil do futebol. Porque todo mundo, como os brasileiros gostam da Itália, e tem respeito da Itália, os italianos têm respeito dos brasileiros e respeito pelo brasileiro. Cheguei aqui em 2013. Logo fiz o curso na Federação Paulista, no CintraFesp. Onde eu comecei o meu amigo querido, Evandro Oliveira. Fizemos o curso junto. Tivemos um relacionamento de amigos muito intenso. Até porque a gente tem uma ideia de futebol bem... que parece um com os outros. vamos falar assim... Os dois têm uma filosofia bem perto. E a gente foi se conhecendo, foi se aproximando. Até se ele mora no Pernambuco, eu agora moro no estado de São Paulo. e a gente tem um projeto junto com a ideia de fazer proximamente. Eu atualmente sou coordenador de academia. Trabalho aqui como coordenador de academia. O meu desejo é aquilo de voltar logo no futebol. Meus planos são aqueles. Mas os planos de Deus, vamos ver o que vão falar. É assim que hoje eu vou explicar para você como nasce o futebol na Itália. Todo mundo conhece o futebol da Itália como um futebol defensivo. Eu, às vezes, gosto de falar que ser defensivo é uma coisa. Ser organizado é outra coisa. Como vocês já sabem, todo mundo que está aqui, o futebol mudou. É bem claro, está nos olhos de todos, daqueles que trabalham dentro do futebol, daqueles que assistem o futebol, daqueles que torcem no futebol, que o futebol mudou. Os clubes, as mesmas seleções, unidos se nivelou. Por que se nivelou? Porque antigamente a técnica, a qualidade, fazia da trem nesse campo. Agora, como já vimos e podemos ver, um exemplo claro foi a última Eurocopa, onde o Portugal, bem tendo um time, não muito, muito qualitativo, até se tem um jogador mais forte do mundo, mas como qualidade não era aquele time como tinha a Alemanha, como tinha talvez a França. Mas por que? O Portugal tinha uma ideia bem simples de jogo. Organizado e contra-ataque. Então, é tática agora que começou a fazer da trem nesse jogo. Por isso, nós temos muitos treinadores bons na Itália, que estão se atualizando cada vez mais. Eu acho que aqui falta um pouco no Brasil, se atualizar. Ter bolha de aprender de fora aquilo que talvez vocês não tenham aqui. Porque tem algum princípio claro que vocês não entendem. Ou que vocês vão entender, mas às vezes nunca quis aprender. Por que? Porque às vezes, como os italianos, até uns dois, três anos atrás, muitos treinadores italianos achavam de saber tudo. Mas o futebol é uma área em contínua evolução. Cada ano nós precisamos se atualizar. Desde o treinador de base, aquele menos esperto, aquele mais esperto, até o mesmo Mourinho, Angelotti, Guardiola, os técnicos mais conhecidos, se precisa atualizar. Porque nunca é muito aquilo que sabemos. É por isso que eu vou explicar para você como nasce o futebol na Itália. Até os anos 80, final dos anos 80, o futebol da Itália, principalmente, a fase defensiva, era uma fase defensiva onde a gente tinha uma marcação ao homem. O que é marcação ao homem? Camisa 5 marcava a camisa 9. Camisa 3 marcava a camisa 7. É assim que foi. Até que entrou um treinador que, para mim, e não só para mim, mas para muitos, deu uma ideia, uma revolução no futebol. Foi Arigo Saki, o mesmo treinador do Milan, que entrou no Milan no ano de 87 e 78, e deu essa mudança, que foi uma mudança histórica. Porque, naquela época, ninguém marcou a zona. Aí entrou a marcação à zona. Marca só a zona. Todo mundo sabe o que é a marcação à zona. Porque agora todo mundo marca a zona. Ninguém mais marca um homem. Aí não vou explicar para você o que é a marcação à zona. Mas tem quem sabe marcar a zona e quem não sabe marcar a zona. A zona é um sistema defensivo muito simples. Muito simples. Mas precisa saber atuar. E como você sabe atuar isso? Você tem um técnico bom que explica para você como marcar a zona. Não precisa ter um zagueiro bom. Obviamente precisa ter um zagueiro discreto. Mas não é que precisamos ter um Thiago Silva, um Marco Hummes, um Franco Barisi, um Paulo Maldini para marcar a zona e fazer uma zona boa. O exemplo é a Juventus. A Juventus é o time agora que ganhou os últimos cinco campeonatos na Itália. Tem três zagueiros discretos. Nenhum dos três é um zagueiro que até quando entrou o Antônio Conte na Juventus tinha jogado em clubes excelentes. O Barzalho chegou do Fosburgo. O Chiellini era um zagueiro que chegou da base da Juventus. O Bonucci chegou do Bari. Então, para vocês entenderem que o Antônio Conte conseguiu colocar um sistema na defesa a três, com três zagueiros. Esse sistema também era desconhecido antes de ele entrar nos Juventus, porque todo mundo tinha uma linha de quatro com dois laterais do zagueiro. Mas, o princípio de base é a marcação à zona. A marcação à zona é bem simples, como eu estava falando. Cada zagueiro tem que respeitar a zona deles. Se um sai, o outro cobre. Então, é simples. Nada disso. Mas, também tem que ter um time na frente, a começar do volante até o meia, aos laterais, até os atacantes. Porque os atacantes são os primeiros zagueiros. Por quê? Porque nós começamos a fazer uma marcação já na metade da campo adversária. Quando eles estão com a posta de bola. Então, é isso aqui que eu quero falar para você. Que na Itália, a gente tem, como posso falar para vocês, uma noção de time bem diferente. Não é que cada um faça aquilo que precisa fazer. Mas, nós sabemos o mecanismo do time inteiro, desde base. Quando eu fiz o curso aqui, em 2013, eu perguntei para o auxiliar técnico do Corinthians, que estava lá fazendo uma palestra. Quando vocês começam a ensinar os princípios táticos, na base, ele me respondeu desde 16, 17 anos. Eu fiquei um pouco perplexo. Ele chegou até a falar 18 vezes para mim. Por quê? Tudo bem, a gente ainda precisa começar a ter um relacionamento com a bola. Aprender os fundamentos, a técnica, aumentar a nossa qualidade. Mas, nós, na Itália, começamos a ensinar os princípios táticos organizativos de um time. Não é sobre a zaga, como eu estava falando. Desde 14, 13 anos. Máximo 14. Eu comecei a aprender a zona com 12 anos. Comecei a aprender o impedimento com 11 anos. Então, para falar para vocês, que estamos continuamente aprendendo e quanto antes começamos a aprender, quanto antes aprendemos. Por isso, falo para vocês, precisamos se atualizar. A diferença do futebol brasileiro ao futebol italiano, no Brasil tem muita mais qualidade. O exemplo é que, atualmente, os 40% dos jogadores europeus que atuam nos principais clubes da Europa, desde a Champions League, a Liga Europa, e nos campeonatos minores, campeonatos maiores, Inglaterra, Turquia, vamos explicar tudo, são brasileiros. Então, o que significa? No Brasil não falta jogadores. Isso aqui é uma... eu acho que é uma... uma mentira quando, às vezes, assisto a algum programa de futebol e ouço dos repórteres, dos jornalistas que faltam jogadores na seleção. Isso aqui não é verdade. Tem muitos jogadores bons. Eu acho também que o futebol mundial, a qualidade diminuiu. Vamos falar... Lógico, atualmente, não tem nenhum Ronaldo Fenômeno, não tem nenhum Ronaldinho Gaúcho, não tem nenhum Ivaldo. Como na Itália não tem nenhum Maldini, não tem nenhum Baggio, o mundo inteiro diminuiu. Antes, até uns sete, oito anos atrás, tinha... desculpa. Temos muitos craques. Agora, os craques diminuíram. Quantos craques temos? Temos o Cristiano, temos o Messi, temos o Ibra, porque o Ibra é um craque também, eu acho. Mas diminuíram muito. Quantos craques mais temos? Para fazer três casos, só lógico. Não vou explicar agora... não vou entrar na individualidade. Não é o meu alvo explicar para vocês a individualidade. Mas hoje eu quero explicar para vocês que a diferença entre futebol brasileiro e futebol italiano é a organização. Você assiste a Alemanha, Brasil, sete a um. Itália, Alemanha, um a um. Vocês acham que a Itália tinha um time melhor do Brasil? Eu acho que não, sinceramente. Eu acho que não. A Itália é os únicos três volantes de qualidade que tinha nessa Eurocopa. Marquisio, Verratti e Oterossi. Os três estavam fora, estavam no desfaque. Jogaram os três do banco titular com a Alemanha. Então, dá só para assistir. Vamos assistir de novo esses dois jogos. E dá para ver a organização da Itália e a organização do Brasil. Por quê? Porque o técnico tem que estudar o adversário. Não existe que um técnico chegue em qualquer jogo. Lógico que temos que ter uma filosofia de jogo. Cada técnico tem uma filosofia de jogo. É lógico. Mas também nós precisamos adaptar a nossa filosofia ao adversário. Porque o adversário muda. E lá nós devemos mudar. Devemos mudar nossas posições. Devemos mudar nosso modo de se posicionar. Às vezes precisamos atender um pouquinho mais. Às vezes precisamos marcar um pouquinho mais. Às vezes... Mas sempre temos que jogar como um time. Organizado, compacto. Onde a gente não deixa nenhuma possibilidade do adversário entrar, chutar. Isso aqui é a diferença. São diferenças simples. Mas que aqui também assistam o campeonato brasileiro. Vejam os times. A maioria nos 70 metros de time. Da zaga ao atacante, 70, 80 metros. É muita coisa. Não temos tempo para ter um conjunto no nosso time. Um time deve ser no máximo de 50, 60 metros. No máximo. O zagueiro, quando a bola está no campo do adversário. O zagueiro tem que estar na linha da metade do campo. Quando o adversário está na nossa metade do campo. Para o atacante. Deve estar na nossa metade do campo. Para marcar. Então, é isso, gente. Princípio básico. Temos que se adaptar ao adversário. Seu time tem um potencial absurdo. Como tem o Barça. Mas que mesmo o Barça, esse ano, o que aconteceu? Vou explicar para você. O Barça encontrou o Atlético de Madrid. Outro time. Os argentinos, como treinadores. Eu acho que nesses últimos anos, são os melhores. Por quê? Vamos pegar o mesmo Diego Simeone. Vamos pegar o Edgardo Balsa, que entrou agora no São Paulo. Mesmo o São Paulo continuando a mudar os jogadores para eles. Ele continua a manter um futebol que ele acha que é justo para ele. É isso que ele acha justo. Organizado. Simples. Não é um futebol espetacular. Mas o que faz um futebol espetacular nos últimos anos? É bem raro achar, gente. Até o mesmo Bayern de Munique do Guardiola deu uma caída no jogo na última Champions. Então, estamos falando do Barcelona. O Barcelona, esse ano, entrou na pedra do Atlético. O Atlético é um time de qualidade muito, muito, muito menos qualidade do mesmo Barça, do Real, do Bayern. Mas, ele chegou em duas finais em três anos. Para falar que o futebol, agora, nesse tempo, está atravessando uma fase tática importante. Se um treinador que quer atuar nos profissionais, não conhece a tática, está perdido. Por hoje é tudo. Espero que vocês gostaram da minha aula. Espero que a gente se encontre mais vezes aqui. E, se alguém tem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo sem nenhum problema. Tá bom? Eu sou o Michele Mufato. Vou deixar aqui no final o meu WhatsApp, meu Facebook. E vocês podem fazer qualquer pergunta. Obrigado, gente. Agradeço a vocês e amo o Brasil. Lembre-se. Tchau. Tchau.